Opa, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Deixa eu fechar a porta aqui. Tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui de novo. Se vocês ouvirem algum barulho, é porque tem alguma reforma aqui, tem um pessoal martelando agora. Então, já tem aqui oito pessoas na sala, vamos esperar a galera chegando. Quem já estiver aqui, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se minha voz está saindo bem, se a imagem está boa. Então, digita aqui para mim se vocês estão conseguindo me ver bem e se vocês estão me ouvindo bem. E já aproveita e coloca o seu nome, a cidade de onde você está me vendo. Eu estou aqui com dois computadores, onde aqui eu vou falar com vocês e aqui é onde eu vou, nesse outro computador aqui, onde eu vou ver as mensagens do bate-papo, para poder conversar e interagir com vocês. Maísa Marquete, eu tenho que olhar para cá, para ver as mensagens. Maísa Marquete, boa noite, Maísa. Me fala aqui, Maísa, de qual cidade você está me vendo, para eu saber. Quem estiver aqui na sala me assistindo, coloca o nome, coloca a cidade onde está me vendo e já aproveita e dá um ok. Diz boa noite, enfim, para eu saber que está tudo certo, e vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Simone Cainelli, tudo bom, doutora? Cássia Minas Gerais, o nome da cidade da Maísa, bem bacana. Simone é do Sul, não é, Simone? Acho que é Rio Grande do Sul, é Porto Alegre ou é interior? Mariana Gulli, Esteves de Mato Grosso. Olha que legal, Mato Grosso. Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal às vezes demora para entrar, para a gente já começar com o nosso conteúdo. Bom, essa é uma aula polêmica, eu já vou avisando. Essa é uma aula polêmica, costuma aí, dependendo de como você aprendeu, dependendo de como, se você não aprendeu de nenhuma forma, talvez você tenha um conceito formado sobre precificação, então pode ser que você tenha divergências com o que eu vou falar. Então, é uma aula polêmica, mas que tem o objetivo aqui de mostrar uma forma de precificar, mostrar uma forma de precificar, deixa eu ligar o ar aqui que está dando calor, mostrar uma forma de você precificar, que é uma forma coerente, vocês vão ver isso até o final da aula. Simone de Bento Gonçalves, legal Simone, tudo bom? Eduardo Picanço, doutor Eduardo Picanço, lá do Rio de Janeiro, meu colega lá da SBOI, S-B-O-S-I, agora tem um saúde aí no meio. Então, muito legal ter vocês aqui, a gente está com 14 pessoas no YouTube, pode ser que tenha mais gente que não tem o Gmail, né? Se você tem Gmail e se você está aqui me assistindo, mas não está me assistindo no Gmail, você só vai conseguir fazer perguntas pelo Gmail, tá? Se você entrar com o Gmail. Se você não tem o Gmail, você pode me fazer pergunta lá pelo WhatsApp, pelo 13997252006, tá? Me faz uma pergunta lá que eu respondo, só não vou conseguir responder ao vivo, porque para a gente não ter que ficar parando e olhando no celular. Mas quem está no Gmail, surgiu pergunta, clica aqui no bate-papo do YouTube, que eu já respondo assim que eu ver a pergunta. Como eu falei, para quem está entrando agora, vou falar com vocês aqui, de vez em quando eu vou virar aqui para ver o bate-papo. André Lopes, tudo bom, doutor André? De Botuporanga, interior de São Paulo, ali perto de Rio Preto, né? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo, já são 9h04, deixa eu tomar um golinho d'água. Se alguém já tiver aí alguma pergunta antes de eu começar, já pode ir postando aqui, assim que eu ver, eu já falo. Só tomar um golinho. Show de bola. Bacana, queria reconhecer vocês, né? São 9h05, segunda-feira, geralmente é um dia, o pessoal está meio ainda preguiçoso, ontem teve eleições, né? Toda aquela tensão de quem é de um lado, de quem é do outro. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que, independente de escolha A, B ou C, o importante é você acreditar que você vai ser o grande responsável pelo seu sucesso, né? Não vai ser o candidato A, B ou C, independente de ideologia, você é o responsável. Assuma esse protagonismo na sua vida, que com o candidato A, B ou C, você vai dar certo, você vai prosperar, tá? Vamos lá, vamos começar agora. Já que está todo mundo me ouvindo bem, bom, já falei que a aula é polêmica, mas é uma forma que eu julgo coerente, a forma como eu aprendi, a forma como eu julgo coerente, que funciona para mim. Eu não sou o dono da verdade, mas é uma forma muito coerente da gente estabelecer a precificação, tá? Bom, vamos lá. Na faculdade, surgiu pergunta, digita aqui. Na faculdade, a gente não tem muito esse tipo de abordagem, né? Aliás, não tem nenhuma, pelo menos na minha época, eu sou formado aí há 18 anos, quase 19, não existia essa abordagem de como cobrar, né? Não existia. De repente, talvez, porque até os próprios professores, talvez não tivessem esse embasamento teórico, né? Para passar para a gente. E aí, um dia, sei lá, tem gente que montou consultório depois de um ou dois anos, tem gente que montou consultório depois de cinco, seis anos, mas tem pessoas que montaram consultório logo em seguida. Em qualquer momento que você foi montar o seu consultório, você foi precisar elaborar uma tabela de serviços, de preços, do serviço que você ia prestar naquele consultório. E aí, assim, vai cobrar quanto? Quanto que você ia cobrar, né? Qual que é a base? E a gente ficava inseguro, geralmente a gente é inexperiente com isso, e aí a gente acabava cobrando meio que aleatoriamente. E aí, quando que aumenta? Quando que eu não aumento? E aí a gente começa a se basear por alguns parâmetros que não são os mais coerentes, vamos dizer assim. Já disse aqui que eu não quero ser o dono da verdade, é mais uma forma coerente da gente conversar. Então, assim, a primeira forma, o primeiro erro que a gente comete, o primeiro parâmetro errado, a primeira referência errada. Muitos dentistas, eles cobram baseados no custo do protético. Então, vamos supor, eu vou cobrar lá minha cerâmica, ele chega e fala assim, protético, eu abri meu consultório, tá? Protético, quanto que você vai me cobrar a cerâmica? Fica lá, o copy mais a aplicação. E aí ele vira e fala, 300 reais, por exemplo. É 150 o copy, 150 a aplicação. E aí o dentista fala assim, bom, 300 reais, bom, vou multiplicar por 3 aqui, ou vou multiplicar por 4. Quem aqui, se por acaso, alguém que está me assistindo, ou pelo YouTube, ou fora do YouTube, que já tiver ouvido essa metodologia, entre aspas, de precificação, digita aqui para mim, eu já, não, eu fazia assim, ou então me ensinaram assim, digita aqui, ou no YouTube, ou no WhatsApp, me manda uma mensagem, que depois eu respondo, dizendo, não, é, eu já vi isso. Porque é muito comum. E isso é um grande erro. Qual que é o grande erro disso? Ah, eu pego o valor do protético, multiplico por 3 ou 4. Ou eu pego o valor do implante, da coroa lá, e multiplico por 3 ou 4, ou 5, ou 6, não interessa. Por que é errado isso? Porque você está se baseando por um outro profissional que tem o preço dele baseado em outras coisas. E, às vezes, ele nem ele sabe, quem garante que o protético sabe o quanto ele formou o preço dele baseado em alguma coisa? Ele pode ter baseado o preço dele em nada. E aí você está se baseando por ele, formando o seu preço baseado num negócio que nem é consultório odontológico, é protético, que é do mesmo ramo, mas é totalmente diferente. Então, esse é o primeiro erro, se basear pelo protético, ou pelo custo do implante. Ou se você, sei lá, você trabalha com um aparelho que é caro lá, na marca XYZ, chega lá as plaquinhas, você quer, ah, custou X para você, vou cobrar 2X, vou cobrar 3X. Esse é um grande erro. Se você comete esse erro, legal, hoje eu vou te dar uma nova forma de abordagem para você precificar o seu serviço, ou para você adequar o que você já tem. Porque provavelmente quem está me vendo aqui hoje já tem um consultório aberto, já tem aí, já está funcionando. Se você vai começar agora, está me assistindo agora, e vai começar, você vai começar do jeito certo. Ou então você vai adequar o que você já tem. Segundo grande erro, e esse é o que eu julgo talvez o pior erro. Tá? Talvez esse seja o pior. Que é você pegar e usar o conceito de hora clínica. Ó, eu disse que era polêmico, hein? Eu disse que era polêmico. Conceito de hora clínica. Isso daí é ensinado até às vezes em cursos de... de... de pós-graduação em gestão. Hora clínica. Vamos... Você tem que calcular hora clínica. E aí, mais ou menos, para a gente não entrar no detalhe do hora clínica, mais ou menos seria você pegar lá os cursos do seu consultório, né? Mais ou menos. Tá? Tô explicando por cima. E você dividir pelo número de horas, e aí você vai chegar no número de horas que o seu consultório custa. Ah, meu consultório custa X por hora. E aí, por ele custar X por hora, eu preciso cobrar X para ganhar Y. Tá? É assim... Esse, para mim, é o pior erro que o profissional pode cometer. É se basear no hora clínica. E por que que é um grande erro? Por que que isso é um grande problema? Levar como referência o custo da hora clínica? Por que você está se baseando em algo que é muito antigo? Onde que surgiu isso daí? Surgiu da Revolução Industrial. Onde existia lá uma máquina... Lembra a Revolução Industrial? Lá no século passado, teve várias Revoluções Industriais, né? A gente está vivendo aí a quarta Revolução Industrial. Margarete Dallara, boa noite. Piracicaba, legal. Beijo para você, Margarete. Está sempre prestigiando aí as minhas lives. Então, Revolução Industrial, o homem começou a ser substituído por máquinas, mas o homem trabalhava numa linha de produção. Então, o cara ia fabricar a caneta, por ele, essa caneta aqui, e aí ele ia pegar... Tinha um cara que ia colocar só a tampinha da caneta. Tinha um cara que ia só rosquear aqui o finalzinho da caneta. Isso era uma linha de produção. E aí, uma máquina fazia o trabalho, e aí aquela máquina conseguia produzir X canetas em Y horas, em duas horas, em uma hora, X canetas, e aí você estabelecia, essa máquina me custa, ou seja, esse produto me custa X por hora, então eu vou lá e precifico baseado nisso. vejo qual que é a minha margem de lucro, vou lá e faço essa conta. Qual que é o grande problema de você se basear nisso? Primeiro, a odontologia lá de 30, 40 anos atrás, 40, uma década de 70, mais ou menos, existiam poucos procedimentos para você passar para o paciente. É meia dúzia de procedimentos. Então, materiais, então, também tinha meia dúzia de materiais. Maicon, Nathan, galera entrando aí, Atibaia, boa noite para todo mundo. Então, você tinha poucos materiais, poucos procedimentos, então você acabava ficando fácil fazer esse cálculo. Hoje em dia, você tem uma infinidade de serviços odontológicos a serem prestados, você tem uma infinidade de variedade de produtos para você fazer, e você calcular, você pegar lá, vamos tentar calcular o custo hora clínica. O que eu tenho que fazer? Ah, então vamos lá, como é que é uma restauração? Uma restauração, eu vou gastar X roletes de algodão, eu vou gastar X tubetes anestésicos, eu vou gastar um sugador, vou gastar um par de luva, aí você faz contas, existem softwares para isso, softwares incríveis, maravilhosos, fazem um cálculo. Só que se você se basear em algo desse jeito, você tem que partir do princípio que os serviços odontológicos são padronizáveis, porque a máquina lá da Revolução Industrial, ela padronizava, saia o mesmo produto sempre, era X produtos por hora, era uma linha de produção. Odontologia não tem como ser linha de produção. quantas restaurações são iguais uma com a outra? Não é igual. Não é igual em relação à quantidade de material que se usa para o mesmo procedimento, uma restauração oclusal, nenhuma é igual à outra. E aí, como é que você vai fazer lá com a gotinha do adesivo? Se você quiser utilizar esse conceito do hora clínica, pegar o material, dividir, fazer um cálculo para saber o quanto custa para você a sua restauração. O quanto custa uma cirurgia de exodontia simples. Quanto custa uma cirurgia de implante. E aí você vai lá, gase. Quanto você usa de gase numa cirurgia? É igual à outra? Quanto você usa de anestésico? Tem paciente que você dá um tubete e resolveu. Tem paciente que você dá dois, três, quatro. E adesivo? Você vai contar lá o adesivo? A gota? Não vai. Você consegue fazer essa conta? Lógico que você consegue. Você vai ter uma referência do gasto que você tem? Vai ter uma referência. Vai ter um número lá. Mas basear o seu preço por isso é um erro, porque os procedimentos odontológicos não são padronizáveis. Cada procedimento é de um jeito. E a gente não está falando de produto, igual a máquina lá da revolução industrial. A gente está falando de um serviço. Tem paciente que você tem que conversar com ele lá antes da consulta, senão ele não se acalma. Tem paciente que você chega, põe na cadeira, ele mesmo quer que você seja mais rápido, você vai gastar menos tempo. Tem paciente que você calcula lá que você vai demorar meia hora, você demora uma hora. Então, precificar baseado no custo do laboratório é um erro. Precificar baseado num cálculo que coloca como referência um padrão, um padrão, ou seja, calcular a hora clínica é outro erro, porque não existe padrão em odontologia. Você pode tentar ter um padrão, mas na hora de fazer a conta, na hora da prática, da mão na massa, a quantidade de resina que você vai usar é diferente. Acho que ficou claro aqui o conceito. E aí, assim, você vai me perguntar... Pô, Igor, então como é que é a melhor forma de eu saber isso? Se alguém tiver pergunta, já vai fazendo aqui, por favor, que eu respondo com o maior prazer. Aí você fala, pô, então como é que é a melhor forma de eu precificar? Se eu vou montar meu consultório amanhã, como que eu vou precificar? Se eu já tenho um consultório montado, como é que eu sei se o meu preço está correto? Porque, assim, imagina só você trabalhando muito e aí você não vê o dinheiro sobrar, de repente porque o seu preço não está correto. É claro que existem outras variáveis em relação a você ganhar dinheiro, tem a ver com produtividade, tem a ver com satisfação do cliente, mas também tem a ver com a precificação correta. Porque se você está precificando errado, provavelmente você está perdendo dinheiro, tanto para menos quanto para mais, tá? Precificando para mais ou para menos o seu serviço. Então, qual que é a melhor forma, de uma forma mais coerente, tá? E aí eu respeito todas as opiniões contrárias, mas na minha opinião, no método que eu desenvolvo, né? Que eu aplico para os meus alunos, o salto quântico odonto, ele é o método de análise de mercado similar. Então, análise de mercado similar. Esse é o método que eu uso e que eu acho mais coerente para odontologia. O que seria isso? Se você já tem um consultório montado, ou se você vai montar o consultório, vai servir para ambos os casos, sem problema nenhum. Em um você vai ver quanto você vai cobrar, e no outro você vai ver se o seu preço está adequado para ver se você tem que abaixar ou se você tem que aumentar o seu preço, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para você conseguir entender esse cálculo, se você está certo ou não. Você vai mapear a sua concorrência. Então, o primeiro passo é você mapear a concorrência do seu bairro. Igor, qualquer concorrência? Não. Não é qualquer concorrência. Então, você tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. Não dá para comparar maçã com melancia. Vai dar confusão. Então, se o seu consultório está em um bairro, com certeza existem alguns dentistas no seu entorno. Você pode pegar ali um, dois quilômetros, enfim, aquela região do entorno. E aí, para você ter uma amostragem razoável, que vai ser coerente, vai dar certo, você vai pegar pelo menos cinco consultórios do mesmo padrão que o seu. Lembre-se que aqui a gente está tentando ver. A gente não está tentando ver o numerozinho que vai dar na conta. A gente está tentando fazer uma análise de mercado. E um mercado similar. Ou seja, um mercado... Adriana de Figueiredo. Boa noite, Adri. Uma análise de mercado parecido com o seu. Porque na odontologia existem vários tipos de mercado. Tem o mercado da clínica popular. Nenhum problema com clínica popular. Se dá para prestar um atendimento digno, nenhum problema. Tem o mercado de franquia. Tem o mercado de clínicas elite. Sabe? Aquela clínica elite que a avaliação custa R$ 600. Que a profilaxia custa R$ 800. Que o canal custa R$ 2 mil. Então, tem clínica elite. Tem clínica classe média. Clínicas que atendem população classe média. Então, tem clínica só de orto. Ou orto e pediatria. Então, existem vários tipos de mercado dentro da odontologia. E você, quando você for fazer esse mapeamento. Essa comparação. Você vai comparar o nível do seu consultório. Vai procurar concorrentes que tenham o mesmo padrão que o seu. E aí, assim. O que você vai avaliar na hora de ver esse padrão? Qual que é a referência que você vai tomar? Primeira coisa. Você vai comparar se você está num conjunto comercial. De 60, 70 metros quadrados. Você vai procurar conjuntos comerciais de um tamanho parecido. Você não vai lá comparar com a casa que está na esquina. Com o sobrado, que tem seis consultórios. Se você está num conjunto comercial de uma sala. Se você está numa clínica que fica em cima de uma padaria. De uma farmácia. Você não vai se comparar com essa casa da esquina enorme. Você não vai se comparar com o conjunto comercial. Então, a primeira coisa. Você vai comparar o tipo de... Eu não queria falar imóvel. Mas o tipo de espaço que você tem. Você vai procurar cinco consultórios parecidos com esses. Esse é o primeiro quesito. Você vai também procurar entender a estrutura interna desses lugares. Por exemplo, como é que é a estrutura interna? Se o seu consultório tem três salas. Você vai procurar... E tem um equipamento de raio-x digital. Ou você tem uma clínica mais ampla. Você tem lá o CADICAM. Ou você tem uma clínica com uma estrutura sensacional. Você trabalha só trabalho com o Invisalign. Ou só... Enfim. Você vai comparar a estrutura. Estrutura interna. Quando diz respeito a equipamentos. Você vai comparar equipamentos. Vai comparar recepção. Tem recepção. Tem duas cadeirinhas. E uma televisão simples. Nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Tem recepções que tem. Frigobar. Eu conheço. Conheço dentista que tem. Tem Frigobar. Tem televisão a cabo com um monte de canal. Tem docinho. Tem cafeteira Nespresso lá com cápsula com 200 sabores. Então, esse... Você não pode comparar coisas diferentes. Então, pega a sua recepção. Pega o tamanho do seu consultório. Mais os equipamentos que você tem. Você vai fazer uma comparação com cinco consultores. Outra coisa que você vai comparar. É a qualificação profissional. Se você tem duas ou três especialidades. Compare-se com consultórios que possuem especialistas. Se você não tem especialidade. Você é um clínico geral ainda. Está tudo certo com isso. Você vai se comparar com consultórios clínicos geral. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Você vai pegar o seu consultório. Vai olhar para ele. Vai falar assim. Bom, eu vou procurar no meu bairro aqui. Cinco consultórios parecidos. Tá? Vou procurar. E aí, eu vou ver o quanto eles estão cobrando. Você vai comparar o preço também. E aí, não tem jeito. Você vai ter que ir de duas formas. Ou você vai lá. Vai conversar com o dono. Vai se apresentar. Não tem problema nenhum. Faz um networking. De repente, você é endodontista lá. Trabalha com microscópio. E ele está precisando de um endodontista top. Vai lá. Se apresenta. Tudo bom, doutor João? Eu sou o doutor Pedro aqui. Vim aqui para conhecer a sua estrutura. Parabéns aqui pelo que você montou. Está muito bonito. E queria bater um papo com você a respeito aqui da região. Conversa. Pode ser que ele não te receba tão bem? Pode ser. Mas pode ser que ele te receba bem. E aí, você conversa com ele. Doutor, quanto você cobra aqui o implante? Aqui você está cobrando uma prótese. Quanto? E você explica por que para ele. Estou querendo saber se eu estou dentro aqui. Eu cobro o X. Conversa. Se ele não for tão receptivo assim. Se você quiser marcar uma conversa. Ele não dá muita bola. Não tem problema. Você pode simplesmente marcar uma avaliação com ele. A sua secretária pode marcar uma avaliação. Alguém, algum conhecido seu. Você pode pedir lá para marcar uma avaliação. Ele cobra. Vai lá e paga. Você vai, vamos dizer assim, descobrir o preço dele. Ou você vai ter uma boa noção do quanto ele cobra. Do quanto os vizinhos lá, os cinco que você viu, cobram. E aí, você vai ter duas realidades. Ou três realidades. Ou você vai estar cobrando a mesma coisa. Ou você vai estar cobrando mais. Ou você vai estar cobrando menos. Isso é óbvio. Três realidades. Igor, como é que eu faço agora para saber se eu estou certo ou não? Bom, se você estabeleceu um mesmo parâmetro, uma mesma referência. A gente está analisando o mercado, gente. O mercado é o que manda. Se você está num consultório simples. E você tem os teus vizinhos de consultório simples à sua volta. Estão cobrando R$200 ali para fazer uma extração de inciso, por exemplo. Se você cobrar R$600, você não vai fazer. Ou você vai fazer uma no ano. Porque é o mercado que diz isso. Não é a gente. Se você está num consultório top de linha, maravilhoso. Você está cobrando R$800 no implante. E os seus concorrentes do mesmo nível, top, estão cobrando R$1.800. Provavelmente você vai fazer menos do que eles. Porque existe uma percepção daquela clientela em relação ao valor agregado e em relação ao preço cobrado. Que preço é uma coisa e valor é outro. Preço é o que você cobra, valor é o que o paciente percebe. Então, você tem que estar na mesma faixa. Agora, se você tiver com a sua agenda cheia. Está com a agenda cheia. Uma, duas, três semanas de agenda cheia. O paciente que passou hoje, você vai marcar para daqui 20 dias. Porque sua agenda está cheia. Você pode muito bem usar a média desses valores que estão sendo cobrados pelos concorrentes do mesmo padrão que você. Em relação à estrutura, em relação a equipamentos, recepção, qualificação profissional. Você pode pegar localização, seu bairro. Você pode pegar o valor que eles estão cobrando e cobrar um pouco mais. Por quê? Porque você está com a agenda cheia. Pode cobrar mais. Por quê? Porque o seu preço está bom. Você está com o preço bom. Porque você está com o mercado ok. Você está com a agenda cheia. Você está com o mercado ok. Só que você pode cobrar um pouco mais. Você está com a agenda cheia. 50% a mais, Igor? Não. Cobra lá 10%, 15% a mais no máximo. Começa com 10%. Talvez você tenha uma quedinha. E aí sua agenda fica com outra brecha. Não tem problema, não. Daqui a pouco vai. Se você trabalha direito. Se você consegue entregar o que você promete. Daqui a pouco vai encher. O que você faz quando encher de novo? Depois de estar com duas, três semanas. Aumenta um pouquinho mais. Percebeu que você vai estar trabalhando o mesmo tanto. E vai estar ganhando cada vez mais. Agora, se você não tem agenda cheia. Duas semanas é a referência. No mínimo, tá? Se você não tem agenda cheia duas semanas. Se você não tem brechas na agenda. Aí você tem que cobrar um pouco menos do que essa média que você estabeleceu dos consultórios que você viu. Um pouquinho menos. Por quê? Para você ter, se está com a agenda vazia ou está com brechas na agenda. Então, você tem uma vantagem competitiva ali. Vou cobrar um pouquinho menos. Não é 50% a menos. É um pouco menos. 10% a menos. Para você ter uma vantagem competitiva. Porque na hora que o paciente, o Zezinho, for no consultório ali do teu concorrente. Que tem o mesmo padrão que o seu. O mesmo padrão que o seu. E ele cobrou mil reais. E aí, qualquer procedimento. E aí, ele chegou em você. O mesmo padrão. Muito parecido. E você cobrou um pouco a menos. Ele vai comparar os padrões. E é aí que está a coerência do método. Ele vai comparar os padrões. Mas, lógico, tem atendimento. Tem outras coisas, né? Mas ele vai comparar padrões. E vai falar assim. Ah, mas é meio parecido os consultórios. O atendimento foi parecido. Só que aquele ali é um pouquinho mais em conta. Eu vou fazer com aquele ali. Agora. Isso daí, você vai ter que sair da casinha. E ir lá conversar com seus colegas. E ir lá mostrar para eles. Qual que é a razão? Eu quero saber se eu estou com preço dentro do mercado. Qual que é o problema? O nosso vizinho dentista é o nosso... Ele pode ser um aliado. Ele pode ser um concorrente. Mas ele não é nosso inimigo. Se ele te ver como inimigo... Cara, paciência. Você vai lá, paga uma avaliação para a sua secretária. Para a sua mãe. Vai lá e vê o quanto ele cobra. Faz uma média. Está tudo certo. E aí você vai analisar o mercado. Todas as empresas grandes. Eu estou falando de multinacionais. Todas elas fazem análise de mercado. Para saber se o preço delas está correto. Todas. Todas as grandes empresas fazem isso. Análise de mercado. Para ver se elas não estão fora da realidade do mercado. Então, assim... Essa... Igor, mas tem uma... Quem tiver pergunta pode digitar, tá? Igor, mas... E a concorrência desleal? Como é que a gente faz com a concorrência desleal? Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Ah, como é que eu faço se tem um consultório ali que tem um padrão parecido com o meu, mas ele está cobrando... Putz, eu fiz a média aqui. Deu 140 reais a restauração. Mas, pô, o cara está cobrando 50. Pô, o cara ainda está dando uma limpeza para quem fizer. Como é que eu faço com isso? Já vou dizer. Deixa eu só tomar um gole d'água. O doutor Eduardo Picanço falou... Procuraria vários dentistas para votar preços. É, mais ou menos isso que a gente está falando. Isso aí, está certo. Se eu entendi, né? O que o doutor falou é por aí. É, a pergunta ficou cortada. Então, vamos lá. Vai postar de novo, eu já respondo. Então, assim... E a concorrência desleal? Como é que a gente faz? O que é concorrência desleal? Sem fazer muito juízo de valor. É aquele cara que dá a limpeza, dá o clareamento, dá o aparelho, dá a documentação, dá o clareamento no final. Ele dá um monte de coisa. E aí, o que acontece? Você pega e pensa assim... Caramba, como é que eu faço? Meu Deus! Pô, estou fazendo direitinho aqui. Eu trabalho direitinho. Meu paciente está feliz. Aí vem outro cara aqui. Pô, esse cara vai roubar o meu mercado, o meu paciente. E aí, às vezes, você vai lá e comete o maior erro da sua vida. Ah, vou começar a dar também a documentação do meu paciente ortodonte. Vou começar a dar uma limpeza antes. Só que o que acontece? Esse cara do consultório que tem lá, que está fazendo a concorrência desleal, não se preocupa com ele, não. Porque, assim, isso não se sustenta por muito tempo. Isso não se sustenta. Sabe por que não se sustenta? O ciclo... O ciclo de um paciente dentro de um consultório, pra coisa funcionar, pra você ter retorno, de receber indicações, o ciclo é você começar o tratamento, ficar na cabeça dele, que você vai entregar o tratamento X, você vai lá e entrega o tratamento X, satisfaz ele, e aí, depois de um período, depois de um período, você passa a ter uma credibilidade com ele. Por quê? Porque ele viu o seu consultório antes, formou uma imagem a respeito de você e do consultório, antes, aí ele foi lá, se consultou, fez um tratamento, durante o tratamento foi tudo ok, e depois que terminou, o tratamento deu certo, as coisas estão funcionando na boca dele, e aí, o antes, o durante, o depois, foi tudo ok. Esse é o ciclo que tem que ser percorrido, pra você prosperar. E essas clínicas que dão tudo de graça, elas não conseguem estabelecer esse ciclo, porque elas prometem um monte de coisa, o paciente vem com uma impressão do antes, o durante já não funciona direito, e o depois, nossa, depois é que não dá certo mesmo, porque não existe mágica na odontologia, não tem mágica, não tem como o cara dar tudo de graça e fazer tudo lindo, maravilhoso, usar os melhores materiais de moldagem, usar a silicona de adição top, usar o implante top, não tem. Geralmente, esses lugares trabalham com material e com mão de obra muito aquém. E aí, eles dão tudo de graça, e chega uma hora que eles falam assim, nossa, não tá dando, o que a gente tem que fazer? Vamos dar mais alguma coisa de graça. Vamos dar uma limpeza no começo e no final, e se ele trouxer um amigo, ele ganha 20% de desconto. Ele começa a ter cada vez mais esforço para vender, por isso não se sustenta. Então, não se preocupa com essa clínica que está fazendo esse tipo de abordagem, porque ela não serve de parâmetro. Ela vai afundar um dia. Às vezes pode demorar, mas ela afunda. É ruim, né? Ela deixa algumas marcas no mercado, as pessoas ficam desconfiadas depois, mas não se baseiem nelas para formar o seu preço. Não abaixe o seu preço por causa dela, Ah, mas a Horto aqui eu cobro 150, ela está cobrando 80, metade do meu, a sala dela de espera está cheia, a minha não. Vou abaixar meu preço. Não faz isso. A sala de espera dela está cheia, quem garante que ela está com lucratividade? Isso não quer dizer nada. Lucratividade tem a ver com produtividade, com satisfação do cliente, com um monte de coisa, não tem a ver só com a sala de espera cheia. Então, nunca, nunca cometa esse erro, de você pegar uma clínica que faz concorrência desleal, se desesperar porque está vindo agenda cheia, e ir lá e baixar o seu preço, ou começar a oferecer coisas de graça. Vamos ler aqui a pergunta do doutor. Vamos ver. Não seria melhor melhorar a percepção de valor do cliente ao invés de baixar preço, uma vez que dificilmente um cliente procuraria outros dentistas para cotar? Legal, boa pergunta, doutor. Olha, alguns pacientes, dependendo do perfil dele, se ele tiver um perfil de maximizador de preço, de lucro, ele faz, dependendo do nível de faixa social em que ele se encontra, eles gostam de cotar preço, alguns. Tem paciente, inclusive, que até avisa, ó, doutor, eu fiz orçamento em outro lugar, vou sair daqui, vou fazer orçamento em outro, para ver aqui, dar uma comparada, para ver o que é melhor. Alguns falam. Alguns não falam, mas fazem. Agora, aumentar a percepção de valor do cliente é sempre uma ótima estratégia para você aumentar o seu preço. Agora, se você está com a agenda vazia, que é o caso de você cobrar um pouquinho a menos da média, para você ter uma vantagem comercial, uma vantagem estratégica aqui. Porque você está com a sua agenda, não está bombando, ela tem lá, você atende, né? Você não está de braço cruzado, você atende, mas tem brecha aqui, tem brecha lá. Então, você vai, na comparação com esses cinco consultórios do mesmo padrão que o seu, você vai cobrar um pouquinho a menos que eles. Um pouquinho a menos. Não muito. No máximo, 10%. E vai, sim, tentar elevar sempre a percepção do seu paciente. Olha, olha que legal também. Por isso que é legal as perguntas, porque a gente vai lembrando de outras coisas. Você foi em outros consultórios, você está fazendo o que a gente chama de benchmarking. Então, assim, você está vendo outras coisas, você fala, nossa, meu, achei mó legal que eu vi no consultório ali, no doutor João. Dá para fazer aqui no meu também. Nossa, olha que legal que eu vi naquele consultório. Ou então, ao contrário, né? Nossa, eu vi um negócio ali na excepção da consultória da Joana que não é legal. Eu estava pensando em fazer no meu, eu vi, não é legal. Ou seja, você está fazendo uma análise de mercado no preço, mas também no que o teu concorrente, que não é teu inimigo, oferece de legal ou de não tão legal assim para o cliente dele. Analisando o mercado. Porque quem manda é o mercado, não tem jeito. Tá bom? Então, vamos lá. Uma vez... Tá, é, já estava lendo de novo aqui. Então, beleza, doutor Eduardo? Acho que eu consegui responder a sua pergunta. Então, não se baseie lá na concorrência desleal, tá? Porque ele tem alto índice de insatisfação, ele vai ter problema, e aí depois ele vai ter que oferecer cada vez mais coisas. Tá? Se alguém tiver mais perguntas, pode digitar aqui para mim, eu vou dar dois recadinhos rápidos. dia 17 do 10, ou seja, sem ser essa quarta agora, a outra quarta, dia 17 do 10, eu vou fazer uma aula, uma super aula, sobre o que eu chamei, né, de um mapa do sucesso na odontologia em cinco passos. Tá? Para você participar dessa aula, você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever nesse site aqui, que eu vou digitar agora. E como o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu vou digitar aqui www.saltoquanticodonto.com.br Deixa eu ver se está certinho aqui. saltoquanticodonto.com.br barra aula mapa do sucesso. Nesse link aqui, deixa eu ver se está certinho, saltoquanticodonto.com.br barra aula mapa do sucesso. Porque nessa aula, lógico, não existe fórmula mágica, não é nada disso que eu vou falar. Não tem fórmula mágica, não. Você ter sucesso, tem que trabalhar de forma organizada. E é isso que eu vou falar lá. O mapa do sucesso, o que eu quero dizer é que se você tiver um passo a passo de ações, você vai conseguir alavancar os seus resultados. Assim como eu consegui e como alguns dos meus alunos já estão conseguindo, inclusive com resultados que até eles mesmos se surpreenderam. Então, assim, esse mapa do sucesso, como eu estou chamando essa aula, é uma forma de eu mostrar um passo a passo que pode alavancar o seu consultório se você praticar, se você for lá e fazer, botar a mão na massa. É isso que eu vou falar no dia 17 do 10, mas essa é uma aula que precisa estar cadastrada. Então, vai lá nos www.saltoquanticodonto.com.br barra aula mapa do sucesso. Vai ser o mapa do sucesso na odontologia em cinco passos. Beleza? Nessa aula, assim, quem assistir essa aula vai ter uma clareza, vai ter uma clareza de um passo a passo por onde começar para você melhorar os seus resultados no consultório. Para quem ainda... Então, assim, dentista que está montando consultório agora, meu, você tem que assistir essa aula. Dentista que acabou de montar, está no começo, você tem que assistir essa aula. Dentista que está trabalhando no consultório já há algum tempo e está com a agenda meio fraca, você tem que assistir essa aula. Ou se você está com a agenda bombando, mas não está vendo tanto retorno financeiro assim, você tem que assistir essa aula também. Ou uma quinta hipótese, se você está trabalhando muito, está ganhando bem para caramba, mas para você ganhar bem, você está sacrificando a sua coluna, o seu coração, você está estressado, sobrecarregado, você só consegue ganhar bem porque você tem que se matar de trabalhar, também essa aula é para você. Então, vai lá e se cadastra nessa aula para o dia 17. E compartilha esse link, por favor, se vocês gostaram dessa live. Segundo recadinho, que é depois de amanhã, quarta-feira agora, dia 10, no Facebook, no meu Facebook, Igor Steinmeier. Não é no meu perfil pessoal, não. Tem uma foto minha de lado aqui. É uma foto que eu estou com um jalequinho. Igor Steinmeier. Igor Steinmeier, meu perfil no Facebook, no dia 10 de outubro, às 9 da noite, sempre às 9 da noite, do dia 17 também, às 9 da noite, vai ser uma aula de como construir uma clientela sólida no seu consultório. Para você receber mais indicações. Esse é o tema da live do Facebook, de depois de amanhã, dia 10. Então, também, espalhe aí para os seus amigos, compartilhe esse link. Quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, eu tenho o meu canal do YouTube. Já aproveita que você está aqui no YouTube, se inscreve lá no meu canal. Eu estou no Instagram também, com o arroba Igor Steinmeier, no Instagram. Vai lá, também me segue no Insta. Se alguém tiver dúvida, vou dar uma olhadinha aqui na pergunta do doutor. Se alguém tiver mais dúvida, posta aqui para mim. Daqui a pouco, vou dar uma olhadinha no WhatsApp, depois terminar, para responder a pergunta individualmente. Vamos ver aqui o que o doutor perguntou. cobrar menos não poderia ser uma percepção de serviço barato? É com isso, e com isso, se posicionar no mercado como profissional de menos valor? Olha, aqui não, doutor, porque você está cobrando um pouquinho a menos. Lembra que eu falei lá? Se você cobrar muito mais barato, você comparou várias coisas iguais, ou similares, né? Análise de mercado similar. Você comparou várias coisas muito parecidas, só que a sua agenda não está cheia. Então, para você ter uma vantagem para encher a sua agenda, você cobra um pouquinho menor. Um pouquinho menos, desculpa. Então, sei lá, a tua concorrência, na média, está cobrando R$ 1.500 a fase cirúrgica de um implante, você vai lá, você vai cobrar R$ 1.350. Porque se o paciente tiver ido num consultório ali próximo, na hora de comparar as coisas, ele vai ver que é parecido, só que você está cobrando um pouco menos. Não é muito menos, não. Se você cobrar muito menos, cara, está cobrando R$ 1.500, vai cobrar R$ 900, alguma coisa não vai rolar na cabeça do paciente. Ele vai falar assim, nossa, está estranho isso, porque é meio parecido, o atendimento, a estrutura, e às vezes isso tudo é subconsciente, ele não pensa nisso, só o cérebro dele que absorve essas informações, e aí ele pensa assim, nossa, está estranho, está muito mais barato. sabe, rodízio de carne R$ 20,00 por pessoa, e aí você vai num restaurante que é parecido, está R$ 60,00. Aí você vai num terceiro, está R$ 58,00. Você fala, nossa, esse de R$ 20,00 está estranho. Essa carne é duvidosa. Os restaurantes são parecidos, mas o preço está muito mais baixo. Agora, quando o preço é um pouquinho mais baixo, isso não vai ter esse choque dentro da cabeça dele, tá? Bom, se ninguém mais tiver pergunta, eu vou agradecer demais aqui a presença de vocês, relembrando aqui para o dia 17, é uma super aula, o mapa do sucesso na odontologia em cinco passos, tá? Se cadastra lá no site. Queria agradecer a presença aqui do doutor Eduardo Picanço, deixa eu ver aqui, da Adriana Figueiredo, do André Lopes, da... O que mais? Vamos ver aqui. Do Natan, do Bruno, da Margarete, do Maicon, vamos ver se eu não esqueci ninguém aqui, vamos lá, da Simone, da Maísa, de várias outras pessoas que entraram aqui, que a gente está construindo uma odontologia mais valorizada. A única forma da gente valorizar a odontologia, eu vejo muito dentista falando assim, ah, Igor, a odontologia está desvalorizada, não dá mais para ganhar dinheiro com a odontologia. Dá. Dá. A questão é você se organizar, entender que o seu consultório é um negócio, negócio, e para você, se você enxerga ele como um negócio, você tem que se posicionar como tal e tem que agir como se ele fosse um negócio. E aí não dá para ficar deixando o paciente passar de graça, não dá para não fazer contrato, não dá para não treinar secretário, não dá para não tentar ir aos poucos sistematizando o seu consultório, ou seja, enxergar o consultório como um negócio. É muito sobre isso que a gente vai falar na aula do dia 17, o mapa do sucesso na odontologia em cinco passos. Tá? Muito sobre isso que a gente vai falar no dia 17 de outubro, quarta-feira, às 9 horas da noite. Tá? Simone, vamos ver. Espera aí, o pessoal está... Vamos ver. Simone, vamos ver aqui. Espera aí, que tem bastante coisa aqui. Tá, vamos lá. Igor, concordo em muitas coisas. Falei que era polêmico, hein? Mas acredito que para podermos nos comparar com outros, temos primeiro de nos conhecer. Isso envolve conhecimento dos nossos cursos, da nossa hora de trabalho, da hora do consultório, do mercado e do público que trabalhamos. É, assim, Simone, já vou ler o resto. Veja bem, do mercado e do público que trabalhamos, você já está fazendo a mesma comparação, que a gente está analisando o mercado, né? Mercado similar. Provavelmente, se você está trabalhando num mercado no mesmo bairro, os valores de aluguel de imóveis parecidos, eles também vão ter valores parecidos. Você não vai alugar mais uma... um consultório em cima da padaria por 2 mil e o teu concorrente por 5 mil em imóveis parecidos no mesmo bairro. Não vai ter. O próprio mercado regula isso. O cara que cobra 5 mil não vai conseguir alugar. Então, ele vai ter que abaixar o aluguel dele ou vai ficar fechado. os materiais, se você tem consultórios parecidos, são materiais parecidos. Por quê? Porque as qualificações profissionais você também está comparando. Então, ou seja, sou especialista em prótese, sou especialista em implante. Eu fui lá num consultório de um colega que é especialista em pério e implante. O consultório dele é meio parecido com o meu. Tem duas cadeiras, uma sala de espera para 5, 6 pessoas. no mesmo bairro. Então, será que os materiais que a gente usa são tão diferentes assim? Assim, você pode fazer o valor lá, achar o cálculo dos custos? Você pode achar. Você pode. Você joga lá num software ou então você vai ter lá que contar a gotinha do adesivo, você vai ter que tentar padronizar os seus procedimentos e aí você não vai conseguir. Como que eu sei dos meus custos? Você vai saber dos seus custos. você vai ter que comprar o material, não vai? Se você está comparando coisas similares, provavelmente seu concorrente, se ele não está usando lá a silicona da 3M, ele está usando a da Aeraus Cruzer, parecida. Se você tem um consultório parecido, ele está usando lá a Mepivacaína, você pode estar usando a Mepivacaína ou a Articaína, a diferença, isso daí vai dar a diferença nos centavos, você vai gastar um tempo monstruoso para fazer essa conta para cada procedimento, vai chegar num valor e aí na hora de precificar, quem manda é o mercado. A sua referência vai ter que ser baseada no mercado porque os procedimentos odontológicos, quem trabalha lá no mocho sabe, nenhum é igual ao outro. Então, se você quiser padronizar, você vai conseguir achar um número e sempre é bom ter números, eu amo números, meu pai é engenheiro civil, ele fica super triste de não ter feito engenharia porque eu sempre fui muito bem em matemática, eu sou ótimo com números, mas você pega um número e olha para o número, só que o que vale é o mercado. Agora, conhecer os números nunca é ruim, nunca é ruim você conhecer os seus números. Agora, a lucratividade está muito atrelada ao mercado que você está, se você está inserido nele corretamente, se você está em um bairro que só tem, tem um bairro aqui em Santos ou perto da rodoviária, em volta da rodoviária, da praça, tem pelo menos umas 10, 11 clínicas populares, pelo menos, pelo um do lado do outro. Se você for ali montar uma clínica e você quiser cobrar R$ 1.500 a fase cirúrgica do implante, baseado nos números que você calculou, você não vai trabalhar, você não vai conseguir trabalhar, porque aquele mercado, aquele local, aquele mercado não é para isso. então você não vai conseguir trabalhar. Ah, mas eu fiz a conta e deu que eu tenho que cobrar isso. Beleza, você vai lá e cobra, mas o mercado não vai deixar você conseguir ganhar dinheiro. Você não vai conseguir. Por isso que analisar o mercado é importante. Agora, não sou contra saber números, não. Pelo contrário, sou todo planilhado aqui, eu gosto de saber meus números, mas na hora de cobrar o meu preço, eu tenho que estar atento ao que a minha concorrência similar a mim está cobrando. Para não ficar nem muito acima e aí a percepção de valor ficar esquisita ou para não ficar muito abaixo e a percepção de valor ficar invertidamente esquisita também e o cliente olhar e falar nossa, está esquisito isso daqui. Está muito barato. Ou então ao contrário, nossa, está muito caro. Beleza? Óbvio que clientes indicados têm a tendência de fechar com você, porque foi indicado. Agora, já aconteceu de cliente vir indicado para colega meu e não fechar com ele. Por quê? Porque o cara estava cobrando um valor que para concorrência parecida com ele estava muito acima. Então, você quer cobrar mais, tem que agregar mais valor. Como o doutor falou, eu quero cobrar mais. Beleza, então tem que agregar mais valor. Então, eu tenho que ter lá o raio-x digital, eu tenho que ter lá o laser terapêutico para fazer a minha cicatrização melhor, para fazer uma terapia fotodinâmica, preciso fazer alguma coisa diferente. Se eu tenho tudo muito parecido e o meu preço é muito diferente, porque eu fiz um cálculo e eu cheguei à conclusão disso, o mercado vai te selecionar. Tá? Vamos lá. Isso envolve não só o consórcio do colega. Opa, peraí. Senão eu vou deletar. Pode ser que ele precise para a vida dele apenas 3 mil de salário e eu preciso de 6 mil. Tá. Mas aí não tem a ver com o seu negócio. Porque, imagina só uma situação, doutora, Simone, imagina só, você pegar, por isso que eu disse que ela era polêmica, imagina só você pegar, você vai lá e faz o seu cálculo baseado num método que é lá dos anos lá de 1900 e alguma coisa, revolução industrial, que era produto, linha de produção, mesmo produto saindo lá, X horas, pá, eu tenho um custo X. Você se baseou nisso para fazer o seu preço. Tentou fazer esse cálculo, conseguiu, porque consegue mesmo, vai lá até a quarta casa decimal depois da vírgula, você chegou lá, a minha restauração custa 24,88 centavos, ou cruzado. Tá? Só que você não tem controle sobre a quantidade de material, você não tem controle sobre o tempo da restauração. Às vezes, se esse programa fazer a restauração, você não consegue, porque o cara tem dor, você tem que colocar o meu nome, alguma coisa, então já mudou. Já mudou. O dois tubetes virou quatro, já mudou. Então, você, na sua referência, nunca vai ser exato, porque o procedimento não é padronizado. Tá, beleza. Só que aí você chegou e falou, ah, mas eu preciso ganhar X mil reais, então eu tenho que dividir, eu tenho que faturar tanto por hora, que é isso que você está dizendo, para cobrir o meu custo e para sobrar mais X. Essa é a conta que você está fazendo. Ah, mas pode ser que um precise de três, outro precise de seis. Mas aí você está falando do custo pessoal dele, da casa dele. Então, significa que você pega uma pessoa gastona, tem um custo de 20 mil reais por mês, então ela vai ter que cobrar mais caro no consultório dela, então ela joga o preço dela lá para cima, só que o mercado dela é parecido aqui, só que o preço dela está aqui, o outro está aqui. Então, ela não vai conseguir. Simplesmente, ela não vai, o mercado vai selecionar ela, então ela vai começar cobrando 40 mil protocolos sobre implante, só que a concorrência dela está cobrando 15, 18, e ela não consegue fechar o orçamento. É isso que ocorre, é por isso que a análise do mercado similar é importante. Você tem que saber os seus custos, tem, tem que saber o custo do protético, óbvio, mas não se basear por ele, nem se basear por um valor que é padronizado, e o procedimento não é padronizado. Tá? Então, é por isso que eu disse, esse é o meu conceito, e é o conceito que funciona para mim. Precificar, na minha opinião, é unir custos, hora pessoal, material, público e mercado. Então, tem mercado também no meio, tem público também no meio. Nesse conjunto, o material é o que menos encarece. Sim, o material odontológico é barato, só que para você fazer esse cálculo aí na terceira, quarta, quinta casa decimal, você vai ter que levar em consideração o material. E aí, e se o adesivo que você usa é mais viscoso que o outro? Porque um é da marca X, outro é da marca Y. E se a resina que você usa, e a restauração de uma cavidade X é um tanto de resina, outra é um tanto de resina? Nunca vai ser padronizado. Nunca esse número vai ser fiel. E assim, na minha visão, todo o dinheiro do consultório entra para um caixa. E você, dentista, tem que ter o seu salário. fixo. É, dentista tem que ter salário fixo. O salário do dentista é uma despesa do consultório, igual o salário da secretária. Agora, o salário dele vai ser baseado nos custos pessoais dele. E é muito bonito chegar aqui e falar assim, ah, o meu custo pessoais é 20 mil reais, então, o meu salário é 20 mil. você consegue pagar esse salário para o seu faturamento? Beleza, show de bola. Se você não consegue, não adianta você jogar esse número na sua planilha que você não vai conseguir pagar. E aí, ou seja, você tem que diminuir o seu custo pessoal primeiro. Aí que entra a gestão. porque o dentista ele é a mesma pessoa quando ele chega em casa. Quando ele é o dono, o chefe da família ou a chefe da família. Então, se ele tem hábitos de gastar muito na vida pessoal, provavelmente o consultório dele está com desequilíbrio financeiro também. Provavelmente. Então, não adianta só ele pegar o custo o custo de vida dele altíssimo. Ah, então, eu preciso ganhar 20 mil reais de salário. Você consegue? Maravilha. desde que você não zere o seu caixa. Porque a maioria dos dentistas, infelizmente, fica com as sobras. Ah, entrou 20 mil esse mês. Gastei 8. Gastei 12, sobrou 8. Levei 8. Caixa, zero. O mês que vem entrou 28. Gastei 16. Sobrou 12. Leva 12 para casa. Caixa, zero. E aí, chega uma hora, quebra o equipamento. Tem dois, três meses ruim. O cara jogou bola, quebrou a mão jogando bola. Caixa da clínica, zero. E aí que está o problema. Tá? Então, na hora de precificar, você tem que levar o seu salário em consideração. Não. Você tem que levar o seu salário como uma despesa da clínica. E aí, todo o dinheiro que entra entra para um caixa. E aí, já estou entrando até em outro tipo de aula. Todo o dinheiro entra para um caixa. e aí você vai ficar com a sobra? Não. Você vai receber sempre a mesma coisa de acordo com a possibilidade que o seu faturamento permite. E se ele não permite pagar suas contas, cara, diminui as suas contas pessoais. Porque é o seu consultório que paga as suas contas de casa. É ele que manda. Quem manda é o caixa. O caixa da clínica é que manda manda mais que o dono. Ah, eu quero comprar um aparelho de raio-x digital. Tem caixa na clínica? Não. Você não compra. Porque quem manda é o caixa da clínica. Ah, eu quero comprar um, sei lá, eu quero trocar minha autoclave. Quero trocar meu compressor por um silencioso porque esse daqui está dando problema. Tem caixa na clínica? Não. Você não compra. Você não compra. Então, quem manda na clínica é o caixa da clínica. E é dele que vai sair o seu salário. uma despesa do seu consultório, do seu salário. E aí não adianta você ser um sonhador e estipular um salário que você não consegue se pagar todo mês. Tá? E aí você tem que baixar a despesa pessoal. Tá? Vamos lá. Outro ponto. Lembra que eu falei no início da aula. É polêmico e eu não sou nem quero ser o dono da verdade. Tá, gente? Outro ponto. Basear somente na concorrência. Como saber se ele está tendo lucro. Conheço muitos colegas de consultório cheio e não tendo lucro. Foi o que eu falei. Agora, se a sua concorrência, se você tem lucro ou não, você já sabe, né? O dentista, você sabe no seu consultório se você está tendo lucro. Você sabe. Se você está entrando o 20, está saindo o 22, você não está tendo lucro. Tá? Se está entrando o 20, está saindo o 15, está dando o 10. E aí, você pode fazer a opção errada de retirar 10. Você pode fazer essa opção errada e deixar seu caixa zerado sempre. Ou você pode falar, não, meu salário é 5 mil reais. É o que eu consigo ter de salário. 5 mil eu vou deixar no caixa. E aí, vai engordando o outro mês. Esse mês sobrou 4. Eu pego meu salário de 5, sobra 4. Vai chegar uma hora, seu consultório vai estar com 100 mil no caixa. O que você pode fazer? Comprar um equipamento novo. Aumentar o seu salário. Por que? Agora você tem caixa. Por que você agora? Você já sabe se você tem lucro ou não. Então, ah, mas o consultório do outro pode não ter lucro. Você sabe se você tem lucro. Você sabe. E se você analisou todos os consultórios vizinhos, eles estão cobrando muito mais barato que você, mas a sua agenda está cheia, quem está com o preço errado são eles, não é você. Você está com a agenda cheia, está cobrando muito mais que os seus concorrentes similares, quem está com o preço errado é eles, estão perdendo dinheiro. Ou se você está com a sua agenda vazia e os seus concorrentes estão cobrando muito menos e estão com a agenda cheia, você está cobrando mais e não está trabalhando. Então, por isso você tem que analisar o mercado. E aí depende cada caso é um caso. Em alguns lugares é mais difícil de fazer isso. Eu concordo. Tem lugares que você pega um bairro grande, tem três, quatro dentistas, tá? Mas é importante você mapear. Toda empresa mapeia a concorrência. Tá? Mapear a concorrência é muito mais coerente do que fazer o cálculo do rolete de algodão, do tubete anestésico, da gotinha do adesivo. Tá? Você consegue fazer esse cálculo, você pode usar ele para se basear, mas não para se precificar. Tá? Vamos lá. Análise de mercado pode interferir no preço de venda, mas também concordo que a vida mental saber a minha hora clínica. Cursos pessoais, tempo de execução. Sim, não. É o que eu falei, doutor. Tem que saber. Você tem que saber. Por exemplo, você não pode ser o dentista que aí entra a produtividade, né? Que é outro tema. Você não pode ser o dentista que cobra a mesma coisa que o seu concorrente, só que ele demora uma hora para fazer duas instaurações e você demora duas horas para fazer uma. Porque aí você pode estar com a agenda cheia, só que você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Porque você não é produtivo. Então, você tem que saber o quanto você, naquela hora, você vai produzir. É uma série de coisas. a análise da produtividade é outra coisa. Agora, produtividade, quando eu digo, é você fazer direito no menor tempo possível. Fazer direito no menor tempo possível sem dar aquela sensação, o paciente ter a sensação de que você tocou ele para correr no consultório. Se você consegue atender legal, fazer rápido e bem feito, está maravilhoso. E saber os seus números, eu não sou contra, não. Já disse isso aqui. sou muito a favor de você conhecer os seus números. Quanto melhor, dentro do meu curso, eu tenho uma frase que eu falo, quem não conhece os seus números, não tem como prosperar. Zero. Chance zero de prosperar. Que custo que o dentista tem que saber? O principal custo que o dentista tem que saber do consultório, é o custo do open doors, que é o custo de abrir portas. Quanto custa para eu abrir a porta do meu consultório? Aluguel, secretária, luz, telefone, material básico, protético, não entra aqui. Eu só tenho protético na hora que eu faço o serviço que eu estou recebendo. Para eu abrir o meu consultório, quanto que custa para eu abrir a porta do meu consultório? Custo open doors, abre portas. Esse custo o dentista tem que saber lá. Porque se ele não soubesse preço, esse custo, ele está correndo o risco de estar à beira de fechar o consultório sem saber. Por isso que é importante gerar caixa, tendo salário fixo, balanceando contas pessoais, é um conjunto de ações. Vamos lá. Vamos lá. Posso vender e assim definir a lucratividade e as estratégias a serem seguidas? Concordo que tem que analisar o mercado, mas somente nele acho arriscado. Não, não, não falei que é somente nele, não. Você tem que saber os seus custos. o que eu falei, custo fixo, open doors, tem que saber o quanto você custa para abrir as portas, mas basear o seu preço no valor do material que você tem, no valor do aluguel que você tem, e aí se você vai chegar num valor que se o seu mercado em volta cobra muito mais, você vai estar perdendo. Ou se ele cobra muito menos e é todo mundo meio parecido, você vai ter que mudar alguma coisa no seu consultório para ter maior percepção de valor para o cara na hora de comparar e falar, mas aqui o preço é mais barato e aqui na doutora Simone é mais caro, só que, meu, doutora Simone, meu, precisa de ver a recepção dela, é top. Doutora Simone tem quatro especialidades lá e tem mais três especialistas lá que atendem, no outro não tem. No outro é um dentista só, aqui é clínico geral e tem uma especialidade só. Doutora Simone nem molda, não molda mais, só usa lá um scanner não tira molde mais, vai ter que elevar a percepção do paciente, tá? Vai ter que mudar, aí você já nem está mais podendo se comparar com esses caras aqui, vai ter que se comparar com outros do seu mercado. Bruno Toledo, vamos lá. Não podemos esquecer da tabela VRPO, né? Temos que ter ética, o certo seria todos cobrarem acima dessa tabela. quando a pessoa, a Simone está dizendo, Igor, vamos fazer uma live juntos. Óbvio, fico muito feliz, Simone. Obrigado pelo convite, vamos sim, me manda um zap aí, 13997252006. Quem estiver me vendo aqui e quiser entrar para a minha lista VIP, onde eu mando os meus vídeos periodicamente, entra na minha lista VIP lá, digita 13997252006, escreve lá, lista VIP, eu já te incluo lá. vamos fazer a live sim. Não podemos esquecer da tabela VRPO, né? Temos ter ética, o certo seria todos cobrarem acima dessa tabela. Olha, Bruno, com certeza, com certeza, se você está fazendo análise de mercado, você está vendo os custos fixos lá, o seu custo open door do seu consultório, se você está tendo todo esse cuidado, dificilmente você vai estar cobrando um precinho pequenininho, dificilmente. Geralmente, quem cobra abaixo de preço daquelas tabelas que já não são um preço tão maravilhoso, são clínicas mesmo que estão trabalhando com um público muito, 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 que não tem muita agregação de valor ali, tá? Nenhum problema nisso, essas pessoas também precisam e merecem atendimento odontológico, desde que elas recebam um bom serviço. E aí é que a conta meio que não bate, porque o material, o cara já usa um material já não tão legal, enfim, clínicas aí que a gente sabe, a gente sabe que assim funciona, faz extração, nem dá ponto, a gente sabe como é que funciona, dá ponto com fio dental, infelizmente existe. Eduardo, estou desenvolvendo há quase seis anos o sistema de gerenciamento pessoal profissional, self-manager, tem como diferenciais um modelo de pesquisa baseado em hora clínica. Gostaria de te apresentar assim, ficar pronto, pois tem como base o valor de custo-hora incluído o payback e depreciação na conta e multiplica por tempo diferente de atendimento para o mesmo procedimento. Acho que você vai gostar e incrementar mais ainda as suas aulas. Parabéns pelo canal. Obrigado, doutor. Conheço, a gente já conversou algumas vezes sobre o self-manager. Assim, dificilmente um console odontológico que é organizado hoje em dia não tem um software instalado. e assim, quanto mais você sistematizar o seu consultório, melhor. A gente está na era digital, né, gente? Não dá mais para ficar só no papel. A gente tem que ir para o digital. Então, softwares como o doutor, o doutor, do doutor Eduardo, softwares como até a doutora Simone também tem um, são, são, assim, não vai ter como fugir desses softwares, né? O dentista vai ter que, quem não usa, vai ter que usar. Porque o mundo está cada vez mais digital. Eu super recomendo esses softwares, tá? Super recomendo. Sou super a favor de a gente conhecer os nossos números. Muito a favor. Bom, 10 horas, 7 minutos, a gente até estendeu um pouquinho nosso horário. Muito obrigado, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi bem legal, a gente teve uma audiência bacana. Tem muito mais gente aqui do que está aparecendo para mim, porque tem muitas pessoas que não tem o Gmail, não ficam logadas no Gmail, e aí depois, no número de visualizações da aula, eu consigo ver quantas pessoas olharam. Geralmente tem de 4 a 5 vezes mais do que aparece para mim, tá? Então, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Quem tiver dúvida, me pergunta, eu respondo com o maior prazer. E dia 17, o mapa do sucesso na odontologia em 5 passos, se cadastra no www.saltoquânticoodonto.com.br barra aula mapa do sucesso. Se cadastra lá para receber os avisos, compartilha esse link porque vai ser uma aula que vai te dar uma clareza de um passo a passo para você ter melhores resultados no seu consultório. Beleza? Grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira com muita prosperidade para o consultório de todo mundo, grande beijo para todo mundo que me assistiu e até a próxima live. Quarta-feira, depois de amanhã, tem live lá no Facebook. Vai lá no Facebook no meu canal, me segue no Facebook para receber os avisos da minha live de quarta que vai ser como construir uma clientela sólida no consultório, ou seja, como receber mais e mais indicações e aí você não vai precisar ficar dando coisa de graça para o paciente. Vai ser às 9 horas da noite na quarta-feira. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.